Olá pessoal, o meu nome é Ruben, sou formador e terapeuta manual e sei bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos dar continuidade à nossa série de vídeo-aulas sobre doing massage e hoje vamos fazer tratamento para a dor de dentes. Não te esqueças de subscrever o canal, pois é gratuito, deixar o teu gosto, deixar aqui embaixo nos comentários alguma dúvida ou uma sugestão de um vídeo que tu gostavas de ver aqui no canal, tal como ativar as notificações para receber os vídeos acabadinhos de sair. Também podes compartilhar com os teus amigos através das tuas redes sociais. Vem então, meu vídeo! Hoje vamos fazer um tratamento de automassagem doing para a dor de dentes, mas obviamente não podemos dispensar o médico dentista. Por isso, lembra-te, a automassagem doing é uma terapia complementar, por isso não podemos dispensar a medicina convencional. Antes de mais, temos de saber qual é o padrão para a dor de dentes e o padrão para a dor de dentes é o padrão excesso. Para aliviarmos a dor de dentes, vamos utilizar dois pontos. O ponto IG1, ou seja, o Shang-Yang, e também o ponto IG4, ou seja, o ponto Egu. Primeiro vamos então encontrar o ponto IG1. Vamos então fazer uma linha longitudinal na prega unguial lateral da unha e uma linha transversal no hipónico ou na cutícula. E o ponto IG1 será na interseção. Vamos aplicar então pressão contínua, pois estamos num padrão de excesso, vamos então sedar. E mantemos por 3 a 5 minutos. Vamos trabalhar a bilateralidade e vamos fazer na outra mão também. Então, o que é que nós fazemos? Uma linha longitudinal junto à prega unguial da unha e uma linha transversal no hipónico ou cutícula. E na interseção vamos ter então o ponto IG1. Pressão contínua. Passados os 3 ou 5 minutos, vamos então tratar o ponto IG4, Egu. Vamos então com a nossa falange distal do dedo médio, vamos colocar junto à prega entre o indicador e o polegar e vamos empurrar para a frente ou para cima. E vamos encontrar aqui uma bola. No meio da bola será o ponto IG4. que eu vou marcar aqui e vamos então fazer pressão contínua. Lembrem-se, para trabalhar o padrão em excesso, que é o caso, vamos fazer então sedar o ponto com a pressão contínua. E é de 3 a 5 minutos. Vamos fazer também do outro lado, uma vez que este é um ponto bilateral. Novamente, a falange distal do dedo médio, empurramos para a frente e no sítio onde é mais alto, no meio, vamos marcar então o ponto IG4, Egu. E pressão contínua. Já sabemos que o tempo também é de 3 a 5 minutos. Estamos a sedar o ponto. Em alternativa, já sabem, para sedar podemos fazer movimento circular no sentido anti-horário. Ou também podemos pegar em pinça. Com o indicador e com o polegar fazemos pressão contínua em pega em pinça. E deixamos estar de 3 a 5 minutos também. Espero que tenhas gostado do vídeo. Deixar o teu gosto. Deixar aqui embaixo nos comentários alguma dúvida ou até mesmo uma sugestão de um vídeo que tu gostavas de ver neste canal. E também podes subscrever o canal que é gratuito. Até à próxima.